Me choco uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Não dá nada Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca O que ela fez comigo Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca E a partir desse momento, toca aqui o puro E se pago o jeito que cê tá Maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá, é culpa sua Quando desce, sobe, é bola Entra, maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente um rabo viciado perdido na rava safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa ajudada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Simplesmente ela Completamente viciado na rava dela Não quero mais nada que me acertaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vou me nessa bebê ... ... ... ... ... Alta aquelas tablasí? A市場 Vinheta Aquela tablasí? U U Sai, 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 puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar, do bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, tu nada, ela pinta, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Just like you to my leg Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as a nuva, pra dar sentada Não, abrindo essa b*** de um jeito com o mundo Gosto de f*** com ela, porque ela tem um tom Dereiro, retractinha Que tu quer dizer, que as outras sabe Vambara mulher Vapo, 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 vapo 정도 Vapo, 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 vapo Vem princesa E é uma pessoa só tá nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Vem lembrar do tempo que nós dois matava Ela era só tapada na boneca Vai tomar sensão de trape igual toma batada Não pode parar, não é, tá, 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 tá Pode tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu vou derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra ti, a gente realiza de como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I thought it was love You know you're nasty, you know You go out of my house, you're tired of taxi I pick me with my women, I'm beside you Com me to your pretty, I'm slide, yeah Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de mim Foi a nota de roupa, eu me trocava pra fazer Elas fala, é-la-tron É-la-tron Ela só passa, é-la-tron É-la-tron Essa é-la-tron Vai quera de mil Ela só passa, é-la-tron Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na gola Que ela quer maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do tiktok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa As pernas da manhã, meu coibão dói Por isso que eu tô de madera E com a linha, tudo que eu vou lá O nego do dedo, a gente com a tiktok, assim do ó A tiktok, a tiktok, a tiktok Calma, respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem, 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 vem Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para, pregueira do tiktok Vai, pegacinho Vai cara, então joga o cabelo Vai, 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 vai Dá, dá aquela cavalo É vá buvá Tchê, tchê, tchê Balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber Pega o ritmo Foi na vinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o peru na pontua Hoje o Zeno vai te fuzilado Fuzilado que é corrada Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fardinha do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai andar Uma princesa do Vapo Vapo vai rolar Entre viagens de ali Uma princesa professora Só Vapo Vapo do Malvadão Ela joga beijo, fascarão Os paquês, paquês, paquêsão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa professora Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do Malvadão Ela manda beijo, fascarão De quatro, de quatro, de tesão Vai cantar no meu coração Minha cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tik Tok Ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Tem beijoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditou Cadê? Mais um passo Calma Sai de frente Nó na de rei Cheirando a... Bola Aqui na penha Aqui na penha Tem tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra elas Esses são os três macetes Para tudo, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou kika, pika, 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 pika pra você O final muito satisfatório Eu disse O fio de Santinha Maroné O restante mesmo, sabe como é Se o peito mesmo chegou na minha cabeça A dor, né? Ela jogou pro cara E o que? Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Baixa que é sentada em mim Eu nunca vou Tira sua roupa Vai mostrar o pedido eu me tinto nesse labietão Ela já tá louco Para Trava E traz água Capidão Vai Vai deserve até embaixo Tra? aponês Com Vol começando Vai Calma Expira Relaxa Vai MV De avião, uma princesa, com a pressão Joga o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão De paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, droga, de um De paque, de paque, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma no meu coração Eu não faço o que as outras não Mas é pro DJ do estado que ela vai pro chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom bom Gosto de fudu com ela, porque ela tem um dom Vai com calma no de sobremesa, panetóide Não é domino, não é domino 35 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau 19, tá 31, você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu rapaz nãoMé Ô meu mãe é taki Oi, ão não par immigration Oi 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 Ela faz o que as outras não, mas é por 22W que ela vai pro chão Abre e fecha a pereca de um jeito bom bom, não gosto de fudê com ela Porque ela tem um tom de ver Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Abre e fecha a pereca de um jeito bom, não gosto de fudê com ela Eles vão ter que amar, eles vão ter que amar Trago pra te stalkear, então tudo que eu te quero Cê não vai notar, sei que a obteção Vai te catuca, vou te porra, 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 porra Vou te porra, porra, vou te botar pra acertar Vou te porra, vou te porra, vou te porra, vou te porra Vamos começar, isso aqui é arte Não pode tocar, essa obra prima ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Solta aquele pique E inurecimento, se vai ser como é E inurecimento, se vai ser como é Olha só Olha só Oi 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 Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, quenteão Vai cantar no meu coração